E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, no vídeo de hoje, antes de iniciar esse vídeo, peraí, um minuto. Opa, voltamos rapaziada, agora sim estamos. Camisa do canal DNX CSGota rapaziada. Mano, vocês tem que ver que coisa mais linda rapaziada. Se eu te falar para vocês, vocês não acreditam na coisa mais linda que ficou isso. Tipo, o nome atrás, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Meu nome, está escrito produção e edição, tá ligado? Mano, eu acho que ficou a coisa sinceramente mais linda da face da terra. Principalmente para você dar um rolezinho, etc, coisa do YouTube. Então eu acho que isso também profissionaliza o nosso trabalho aqui dentro do YouTube ou coisa do tipo também, né rapaziada? Então eu acho que é assim que começamos mais um vídeo aí no canal Insanamente Insano, beleza? Bom rapaziada, então vamos lá então. Para fazer essa comemoração rapaziada, eu estou pegando várias skins de CSGO, inclusive eu peguei essa M4 Neonoi aqui hoje. Galera, vocês já ouviram falar do K-Drop? Um dos melhores sites para você estar abrindo caixas aí de CSGO. Com o cupom promocional DNX CSGO você ganha automaticamente R$3 totalmente de graça, mais 5% de bônus. Fora o sorteio que eu estou fazendo no inventário semi-full aqui do canal. Para participar é muito simples, é só você preencher o formulário que está aí na descrição e utilizar o promo code DNX CSGO lá no K-Drop. Então se você quiser participar do sorteio dela, é só você assistir o vídeo até o final. E no final do vídeo, meio do vídeo, eu vou colocar uma palavrinha. Você vai digitar essa palavrinha junto com o número de 1 a 400, beleza rapaziada? Quando a gente bater essas metas, eu vou estar sorteando para o número sorteado aí que digitou a palavra. Só para quem digitou a palavra e achou a palavra no vídeo, beleza rapaziada? Então você tem a chance de ganhar uma M4 dessa aqui, que nem do último vídeo que eu consegui enviar a M4 para um inscrito aí. E ele ficou muito feliz, beleza rapaziada? Então vamos lá então para o vídeo muito importante. Primeiramente, a gente está global, né galera? Então eu consigo passar vários ensinamentos. Inclusive, recentemente eu vou trazer uns conteúdos bem interessantes para vocês de dicas dentro do CSGO. Então se você é novato, não se esqueça de acompanhar os vídeos aí para estar melhorando o seu desempenho dentro da sua jogatina, beleza? Vamos lá galera, para quem não sabe o canal DNX CSGO traz muitas, mas muitas, 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 muitos vídeos como você está aumentando FPS, CFG que aumenta o FPS do CSGO, entendeu galera? Então recentemente eu fiz um vídeo muito interessante, um vídeo que aumenta o FPS do CSGO. Galera, o vídeo ficou incrível, tá? Brevemente eu vou trazer para vocês, vou mostrar para vocês de uma maneira correta. Então galera, acompanha o canal aí. Vamos fazer hoje a configuração para você aumentar o seu FPS do CSGO. Do avançado ao básico, a bordas, entendeu? Que a gente vai pegar aqui. Galera, é muito importante, tem muita gente que não, não, tem, ah faz assim, eu já acusei configurar e só deixar no baixo. Não, não é, tá? Você precisa ter uma configuração adequada para estar aumentando o seu FPS. Galera, vocês tinham noção que o brilho do seu CSGO poderia aumentar o FPS do seu CSGO? Não sei se vocês vão conseguir ver diferença na minha tela, porque só aqui para mim que vai mostrar, né? Tá vendo? Até na minha cara tá piscando, tá vendo? Mas no meu jogo não muda muito, muda para mim, entendeu? Não para o vídeo. Não sei se eu consigo explicar para vocês. Quanto mais brilho, galera, que você tiver no jogo, que nem tá aqui 80, se você colocar 130, isso aumenta o FPS do seu CSGO e você não só aumenta o FPS do seu CSGO, como também aumenta a visibilidade dos outros jogadores do CSGO. Então automaticamente fica muito bom para você. Bom, galera, temos a parte de proporção da tela. Essa parte aqui é muito importante, tá? Normalmente tem muita gente que começa a jogar CSGO 16x9, 16x10. O melhor para você estar jogando é 4x3. Não tem erro, não tem jeito. Agora eu vou falar para vocês sobre resolução. Eu já trouxe duas resoluções aqui no canal, que foi 720x720, que é uma das resoluções mais top. Inclusive muitas pessoas fizeram vídeos sobre, muitas pessoas utilizaram essa resolução por bastante tempo, né? Então a 720x720 é muito boa. Aqui ela não tem porque ela é uma resolução personalizada, então ela chega a ser 16x10 na proporção, tá, galera? Então, tipo assim, se você quiser saber como que faz a 720x720, vê o vídeo do canal aí que vocês vão aprender, beleza? Se você tem um PC mediano, eu recomendo você utilizar 800x600. Se você usar 640x480, pode ser que dê input lag, galera. Pode parecer que não, mas essa resolução é tão baixa, mas tão baixa que pode travar o seu CSGO. Pode parecer que não, você vai falar assim, nossa, quanto mais baixo, melhor. Mas às vezes não, às vezes se você colocar 800x600 é melhor, tá ok, rapaziada? Vamos lá então. Lembrando também, eu vou aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo, eu vou deixar um link aqui nos comentários aqui pra vocês sobre uma CFG do DNX que aumenta o FPS, galera, vocês têm que ver esse vídeo, tá, depois que acabar esse aqui, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Pra vocês é só um clique, galera, mas pra mim é muito importante mesmo, então se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito contente, tá bom? Vamos lá, galera. Uma opção aqui, ó, no caso aqui você pode deixar muito baixa, tá, baixo. Aqui fluxo de textura, pode desativar. Detalhes de efeito, baixo. Aqui, baixo. Aumentar contraste dos jogadores, eu deixo ativado por preferência minha, tá? Mas se você quiser, você pode deixar desativado porque isso aqui causa um mega leve, um, é, mais alguns 10, 15 FPS de diferença aqui se você deixar desativado pra ativado, tá? Então aí você que decide aí se você quiser deixar ativado ou desativado. Eu deixo ativado porque eu preciso de mais visibilidade, eu sou meio cego, sabe? Mas se você for tranquilo e quiser mais FPS, essa opção desativada aumenta bastante o desempenho do seu seguro, beleza? A renderização multinuclear, tem muita gente que desativa. É por isso que desse fato eu decidi fazer esse vídeo porque tem muita gente que coloca na mente que desativar tudo aumenta FPS. Não, galera. Isso aqui, renderização multinuclear, significa multiprocessadores, multinúcleo. Ela permite que o CSGO use múltiplos CPU presentes no seu sistema. Então, no caso, tipo, tudo que tem no seu sistema de processador, ele vai estar utilizando. Então isso aqui é bom, tá? Aqui é nenhum, você pode deixar nenhum. Antes de ser rilhado o FX lá, pode deixar desativado também, tá? Aqui é linear, os outros são desativados e também temos a última opção que é usar Uber sombreadores, tá? Isso aqui é o seguinte, galera. Esse aqui é um teste que tem que ser feito. Eu nunca testei essa opção ativado nem desativado, mas o automático deixou ativado. Mas brevemente eu vou trazer no canal um teste dessa opção. Então é isso aí, rapaziada. Agora, é bem simples. O outro passo que eu vou passar pra vocês é só vocês clicarem no link dos comentários, assistir o último vídeo e ser feliz. Pegar a CFG, ativar a CFG dentro do jogo aí. Tá jogando com um bom FPS, um bom desempenho pra preço ser fraco, coisa do tipo assim, fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, deixa o like. Um grande abraço. Valeu, falou. Ui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.